De muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas dos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Vamos lá. O árbitro apita e começa a partida. Balneiro. Subiu alto e pegou a cabeça. Olha lá, gol! Esse é o gol que faz bem para o espetáculo. Vai ser um jogaço até o final. Acertou de cabeça. Ele é muito bom no jogo aéreo. Olho aberto, técnica, força. Um belo gol de cabeça. Pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Deixou para trás a defesa. Chegou cortando na hora. Mandou a bola para frente. Veremos arremesso lateral. José Welleson. José Welleson. Iago Pikachu. Fez o lançamento para frente. Passe para frente. E agora, o que é que eu faço? Opa! Foi uma falta claríssima. Isso é que é defesa do goleiro. O chute foi ótimo. E a defesa foi melhor ainda. Todo mundo trabalhou muito bem agora. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Mandou a bola para o ataque. Saiu pela lateral. Uma boa chance por ali. A batida! E Yuri Alberto. Recebeu a bola. Vem a batida! Mais uma vez. Que besteira, hein? Anze para o estacar. Tentou o passe. O Bandeira mandou seguir. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. A fita ao árbitro. Fica a primeira etapa. O time também está merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito que no segundo tempo. Somente um gol no primeiro tempo. Vitória magrinha. Já começou o segundo tempo. Já começou o segundo tempo. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto. O que é bom para o espetáculo e claro para você que está em casa assistindo. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. A vantagem é de apenas um gol. É, ele não caiu no drible, não. O time não perdeu a chance. Fez 1 a 0. A metida de bola pela direita. Recebeu em boa posição. E agora chutou. Tem uma boa de novo. O cruzamento veio na medida. Era para fazer o gol. Não saiu o gol agora, mas pode sair com tanta gente dentro da área do próprio time. Conduziu a bola em direção ao gol. A metida de bola para frente. Meteu a bola para frente. Metida de bola ali para o companheiro. Mandou por cima. A posição é muito boa. A batida. Ele estava sozinho na meira área. Se entra é um golaço. Como não entrou, pode conectar o cara. Vem a batida. Conseguiu tirar a bola dali. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Aí não. Tem que jogar lá para frente. A defesa tira o perigo dali. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. Breno. Tentou a metida de bola. Ninguém precisa avisar que está acabando o jogo. Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Está em boa posição. Esse é um tiro direto. É sempre perigosa a bola parada. Frontal ao gol. Desta posição é para bater direto no gol. Vai sair a bomba. Atenção. Já tinha gente que foi remorando o gol do palco. Mas o Baleirão estava lá. Óbvio. O juizou o Camilo Lógio. Encerra a batida. Foi só de 1 a 0. Mais 1 a 0. São 3 pontos. Tem hora que tem que fazer o que foi feito. Ganhou. Está ótimo. Podia ser melhor, claro. Mas por enquanto está bom demais. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betting e aos telespectadores que nos assistiram aí em casa. Até a próxima. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Vamos comer. E aí Senhoras e senhores, o Efe de Tico Virei nas áreas de casa do Mato. Agradecimentos pela oração. Agradecimentos pela oração. Agradecimentos pela oração.